E a loja não para, a venda continua Nojete na quebrada, é nóis que tumultua A gata na garupa e o gritão da forneteira Atiçoa as gatona, é imã de buceta Enfeta, solteira, bosta de quem tem grana Então mostra pra elas que tem de cem tem vulcanas Os cria tá na fama, respeita os cara forte E de hoje é pra cá, tá gordão de mala Camarote, quase top No spot, vou até me aposentar mais cedo Camarote, quase top No spot, é o Murilo Azevedo, é desse jeito Camarote, quase top No spot, vou até me aposentar mais cedo Camarote, quase top No spot, é o Murilo Azevedo, é desse jeito E a loja não para, a venda continua Nojete na quebrada, é nóis que tumultua A gata na garupa e o gritão da forneteira Atiçoa as gatona, é imã de buceta Enfeta, solteira, bosta de quem tem grana Então mostra pra elas que tem de cem tem vulcanas Os cria tá na fama, respeita os cara forte E de hoje é pra cá, tá gordão de mala Camarote, quase top No spot, vou até me aposentar mais cedo Camarote, quase top No spot, é o Murilo Azevedo, é desse jeito Camarote, quase top No spot, vou até me aposentar mais cedo Camarote, quase top No spot, é o Murilo Azevedo, é desse jeito Esse é o Pico Mais hoje, mais amanhã Mais sempre, mais depois de amanhã Amém Amém Tchau.